Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabloso, e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre a despedida do Rafael Sobbs, que vai ser contra o Náutico, né? Porque a fase do Cruzeiro fez o atacante temer um adeus com o Mineirão vazio. Mas o Mineirão vai encher, o Mineirão vai ficar lotado pra essa partida, né? É claro, é a despedida aí do Sobbs, é a despedida do Ariel Cabral, né? E é também a despedida do Cruzeiro na temporada, né? E a gente pode meio que dar agora também uma prévia pra SAF, né? Uma prévia pro investidor que com certeza vai estar vendo a partida, né? Você vê um time igual o Cruzeiro, com um elenco desse limitado, você vê um Cruzeiro que não tem mais nada a disputar na última rodada em casa. A torcida vai lá e lota o estádio pra mostrar que tá sempre com o time. É uma coisa que faz tremer qualquer um. E assim, galera, o atacante de 36 anos vai se despedir do futebol na partida contra o Náutico, que vai ser agora na quinta-feira, às 8 horas da noite, no Gigante da Pampulha, beleza? Então assim, antes da gente continuar aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então assim, galera, o fim da Série B frustrante do Cruzeiro, sem o acesso à elite pelo segundo ano consecutivo, sugeria um público discreto no Mineirão diante do Náutico, ainda mais com a antecipação da partida de domingo, dia 28, pra esta quinta-feira, dia 25, às 8 horas da noite, né? Mas o torcedor Celeste, ele surpreendeu e logo no primeiro dia de vendas ali, né, pelo menos com a parcial que eu tinha visto agora, tipo 10 horas agora, tipo agora é 8 horas da manhã, mas tipo, né, eu vi o de ontem, a parcial de ontem, 10 horas atrás, né, que tinha 35 mil vendidos e agora já deve estar nos 40 mil, viu? E assim, galera, né, isso aí de ingressos, né, adquiridos ali pra estar presente lá no Adeus Rafael Sobres do Futebol, né? E aos 36 anos, o atacante fará sua última partida como profissional vestindo a camisa Celeste, né? E claro, né, ele sai com muitas conquistas, né? Chegou a anunciar a aposentadoria de forma surpreendente após a vitória por 2x0 sobre o Brusque, lá no Mineirão, no dia 9 de novembro, e ele foi convencido por familiares, companheiros de time, funcionários do clube e torcedores. Aí ele aceitou jogar mais uma partida pra ter uma despedida oficial à altura da vitoriosa carreira do atacante, né, mano? Eu fico até emocionado, cara, de pensar na despedida só, né? Pra mim é triste, mano, nossa, cara, que abalo, velho, eu tô abalado, sinceramente, né? E assim, galera, em entrevistar a te tatear nesta segunda-feira dia 22, né, o atacante, ele demonstrou surpresa com a boa procura de ingressos pro seu último jogo e admitiu um certo alívio, né? O seu temor era justamente encerrar sua trajetória no futebol com o Gigante da Pampulha vazio, em uma consequência de mais um ano ruim do Cruzeiro na Série B. O clube hoje é apenas o 13º colocado, com 47 pontos, e em nenhum momento ele brigou pelo acesso. E o Sobbs comentou sobre isso e disse assim. Um dos meus medos era justamente isso. Cara, o pessoal não vai lá por mim, não. Não tem porquê. Não sou um Fábio, um Léo, um Henrique, que tem história muito maior. Mas, sinceramente, me deixa muito feliz de olhar pra trás, que a carreira foi boa. Mas, acima de tudo, que foi correto com todo mundo no geral. As pessoas estão indo porque, claro, amam o Cruzeiro. Alguns gostam do Rafael. Alguns querem dar tchau mesmo. Risos, né? Mas eu recebo, com muita surpresa, essa procura. Com muita felicidade. Porque um dos meus medos, que eu falava com o pessoal, né? Meu, não vai ninguém. Não faz isso. Vou passar muita vergonha. E o medo é normal. Isso aí foi o que falou lá o Rafael Sobbs, né? E, galera, o atacante planeja receber no Mineirão os filhos. Que é a Rafinha. Os filhos Rafinha e o Nicolas. Perdão, Rafinha e o Nicolas. Que moram aí no Rio de Janeiro. Além de familiares e amigos que vivem no Rio Grande do Sul. E a antecipação do jogo pra quinta-feira, que é um dia útil, né? Atrapalhou a festa pessoal, né? E ele comentou assim. Eles opinaram muito sobre ter esse jogo. E, no fim das contas, não poderia tê-los, né? O Mineirão. Porque o jogo passou pra essa quinta-feira e ferrou tudo, né? Meus filhos não poderão vir porque estão em provas escolares. E faz parte. Amigos do Sul também não poderão vir. A festa não vai ser completa pra mim, assim, no pessoal. Né? Foi o que lamentou aí o Rafael Sobbs. E, apesar das baixas de última hora, o atacante será apoiado pela esposa, Leonora. E, por boa parte, dos funcionários da Toca da Raposa 2. E esse foi um dos seus pedidos pra realizar mais uma partida oficial pelo Cruzeiro. Né? Outra solicitação foi pra que os ingressos tivessem preços populares, né? E ele comentou assim. A ideia é essa, de ajudar, recompensar, agradecer as pessoas que me ajudaram. Fiz um pedido que fosse o máximo de funcionários da Toca 2, onde trabalhei a minha vida toda. Não sei se será possível. Todos, cada um, tem seus afazeres. E a Toca tem que funcionar também. Pedir, sim, preços populares pra ir o máximo de gente possível. Porque também é renda importante pro clube nesse momento. Preços populares pra ir o máximo de gente possível. E alguma coisa de ação social, né? E talvez seja a minha última oportunidade de ajudar bastante gente. Vou seguir ajudando as pessoas. Mas, nesse caso, é uma boa oportunidade. É bom pra todo mundo. É bom pra quem precisa. É bom que os preços são populares. Bom que o clube vai ter uma renda no seu último jogo. E, na minha cabeça, eu tentei fazer com que pudesse ajudar o máximo de pessoas possíveis. Sem atrapalhar o clube. Sem ter polêmica. E, vamos dizer assim, né? Foi aí o que acrescentou o atacante, né? E o Sobs, ele encerrará a carreira com três títulos pelo Cruzeiro, né? Que é o Campeonato Mineiro de 2018 e as Copas do Brasil de 2017 e 2018, né? Participou das duas Copas do Brasil. Ele foi artilheiro da Copa do Brasil 2017, pra quem não tá lembrado, né? E, em 17 anos como profissional, o Sobs marcou 185 gols em 792 partidas. Que é uma média de 0,23 gols, né? Por jogo. E, no Cruzeiro, foram 37 gols em 176 jogos. Que é um número que o deixam na posição 66, né? Entre os maiores artilheiros da história do clube, né? E, claro, vai destacar, né, galera? Porque ele voltou pro clube no seu pior momento, na Série B, na luta contra a Série C. E ele salvou a gente também, ajudou. Porque naquela Série B do ano passado, né? O Sobs foi importantíssimo, né? Meteu o gol pra caramba, né? Quando chegou e chegou com tudo, né? Então, o cara veio, ajudou a gente demais e merece todo o nosso apoio. A gente vai lá apoiar, a gente vai lá torcer. A gente vai lá mostrar, né? Como que a torcida do Cruzeiro, ela age, né? E, assim, galera. Tem também o Ariel Cabral, né? Porque o jogo contra o Náutico, ele também marcará a partida de número 200. O volante argentino Ariel Cabral pelo Cruzeiro. E, assim como o Rafael Sobs, o meu campista de 34 anos, ele fará sua última apresentação pelo Clube Celeste, né? E o vínculo contratual vai até o dia 31 de dezembro e não será renovado. E ele deve seguir aí sua carreira, né? Por outras equipes. O Cabral defendeu o Cruzeiro em 7 temporadas. De 2015 a 2021. E, ao todo, o atleta soma 199 jogos, 4 gols e 6 assistências representando a Raposa, né? E, pelo Clube Mineiro, o Ariel conquistou o Campeonato Mineiro de 2018 e 2019. Além da Copa do Brasil em 2017 e 2018. E, desses títulos, somente no Campeonato Mineiro de 2019, o argentino não teve a companhia do atacante Rafael Sobs, que havia deixado o Cruzeiro para defender o Internacional, né? E, então, assim, né, galera? A gente vem com tudo. A gente vai aí para esse último jogo, né? Claro que é uma despedida para os dois, para o Ariel Cabral e para o Sobs, né? Mas é uma... A gente pode usar também como uma despedida da temporada do Cruzeiro. E também um cartão de visita para a SAF, que deve chegar já na semana que vem, mês que vem, né? Da agora para frente, mano. A SAF vem com tudo e a gente vai dar esse cartão de visita legal, né? Então, mano, muito obrigado, Rafael Sobs. Sou grande fã seu. Do Ariel Cabral também. Sempre honraram a camisa, né? É claro que, por exemplo, a idade vem e vai caindo um pouco de ritmo. Mas eles sempre deram o máximo que estava lá possível, né? Sempre deram o máximo e sempre foram com tudo, né? Mas uma hora chega, né? Infelizmente. Então vamos fazer uma festa legal para não deixar meio apagado, né? Bora dar uma festa bacana e apoiar tudo até o final Cruzeirão, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho. Compartilhe o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho